Tudo pronto para o início desta final do Sabre Masculino. Em guarda, vai autorizar a arbitragem com essa final. Ataque da direita, ponto para São Paulo com William Zeitulian, 1-0. Iguaizinho. Agora 2-1. Você tem aí 2-1, o placar, mais uma vez. O simultâneo. 5-1. 5-1. 5-1. 5-1. 5-1. 5-1. 5-1. São Paulo sobre Rio de Janeiro. William Zeitulian já abrindo vantagem. Vai abrindo vantagem o William Zeitulian. Enquanto você aguarda em pista, Moura e Paulinho Teixeira. Moura pelo Rio de Janeiro, pela CDE. E Paulinho Teixeira por São Paulo. CDE em pista, equipe. Que eliminou o Rio Grande do Sul. Que está disputando bronze nesse momento e vai vencer o por 7 a 2. Vai autorizar a arbitragem. Aquela limpadinha básica na tomada. Aguardando aí. Paulo Teixeira. Tudo pronto? Autorizado pela arbitragem. Voa o fio de corpo. Você vai acompanhar aí no replay. Voou o fio de corpo de Paulinho Teixeira. O fio de máscara. Ataque foi simultâneo. Permanece. 5-1 no placar. Nada disso está valendo. Mais uma vez. Vai o fio de máscara para a galera. Autorizado mais uma vez. Ataque. Vamos conferir agora no replay. O ataque da esquerda. Você tem 6, São Paulo. 2, Rio Grande do Sul. O ataque ponto. E você tem agora o ponto de São Paulo. 7-3. Mais uma vez. Ataque ponto para a CDE. 4-7. Nada disso está valendo. Mais uma vez. O ponto para a CDE. Você acompanha aí mais uma vez. Uma luz só. 5 para a CDE. 7 para São Paulo. Ponto para São Paulo. 8-5. Com Paulinho Teixeira e pista. Ataque de Moura. Cai no vazio. Vai voltando. E ponto para a CDE. Você está acompanhando o sabre masculino. 4-7. 4-7. 4-7. 4-7. 4-7. 4-7. 4-7. 4-7. 4-7. 5-7. 5-7. São Paulo. 10-6. 4 pontos e vantagens sobre a CDE. Vai saindo Moura. Vai entrando. Francês em pista. Francês e Hugo Duarte. São Paulo com Hugo Duarte em pista. Rio de Janeiro. Com Francês em pista. O árbitro desta final, Ramírez Abadia. Aguardando a presença dos atletas para o final do terceiro encontro. Primeira rodada, terceiro encontro. Vamos encerrar esta primeira rodada com este combate. São três rodadas e três encontros. Totalizando nove encontros. 45 pontos em jogo. Muito bem. Começa a final. Recomeça a final, né? Agora ataque para dar resposta. Você vai acompanhar aí mais uma vez. Olha aí. Parou, respondeu. Mandou para dentro. Completou o expediente. 7-10. Ataque cai no vazio. Manda Hugo Duarte. Ponto para São Paulo. Você acompanha aí o ponto de ataque de Hugo Duarte. 11-7. 12-7 agora para São Paulo. Você acompanhou aí no replay o ponto para São Paulo. 12-7. Nada disso está valendo ou não acendeu nada? É. Olha que interessante. Olha que interessante. No mínimo curioso, a ação foi simultânea, não acendeu nada. Os dois olharam para o árbitro, aguardaram a decisão e o árbitro viu o sinal. Não acendeu nada. O que vocês querem comigo? Muito bem. Parada a resposta. Ponto para Hugo Duarte. Ponto para São Paulo. Dúvida cruel. Vamos trocar a enroladeira do francês. Está tudo estranho, tudo esquisito. Parece que pode ter dado pau aí na enroladeira. Enquanto nós aguardamos o reinício do combate. Ponto para o árbitro, tudo esquisito. Muito bem. Recomeça o combate. Agora parada e resposta. Ponto para francês. Oito para CDR. Treze para São Paulo. Mais um ataque. Pega Hugo Duarte no ataque. E você acompanhou mais uma vez aí. É o nono ponto. Nove e treze. Simultâneo. Autorizado pela arbitragem. Cai no vazio. E agora uma luz só para Hugo Duarte. É o décimo quarto ponto. Ganhou no tempo. Quatorze e nove. Ataque ponto para CDR. Você tem no placar dez. CDR 14, São Paulo. Vai ficando próximo de fechar. É. E agora travou a enroladeira do outro lado. Vamos. O árbitro até já deixa a outra enroladeira lá no final de pista. Muito bem. Vai recomeçar. Você tem aí 14, São Paulo. Dez para CDR. Nossa. Parada de um lado. Parada do outro. E agora o ponto para CDR. 14, São Paulo. 11, CDR. Bom. Agora é o Sabre que deu problema. Vamos trocar o Sabre. Tudo pronto para o reinício do combate. Autoriza a arbitragem. Movimentação. Uma luz só para Hugo Duarte. Você acompanha mais uma vez aí o encerramento desse terceiro encontro. 15, 11. Vantagem de quatro pontos. Permanece para São Paulo. Agora vai entrando em pista Pedro Weiner. Pedro Weiner em pista por São Paulo. Juan pelo Rio de Janeiro. Ativa de ataque. Ponto para Pedro Weiner. É o décimo sexto ponto. 16, 11. Vai tentar atacar Juan. Ataque. Ponto para o Rio de Janeiro. Ponto para a CDR. Com Juan. Ataque. E agora você tem aí o... Décimo sétimo ponto de São Paulo. Ponto para o 17, 13. Décimo quarto para a CDE. 14, 17. Vai tentando avançar. Ataque. Finaliza o ataque. Ponto para a CDE. 15, 17. 15, 17. Uma luz só para Pedro Weiner. Você vai acompanhar aí mais uma vez no replay. Uma luz só para Pedro Weiner. É o décimo oitavo ponto. 18, 15. Décimo sexto para a CDE. 16, 18. 17, 18. Está muito no meio da pista o combate. Tem que gastar um pouquinho ela. Pedro Weiner. Agora sim vai retomando, marchando, tentando ganhar a distância para finalizar a ação. Ataque não. Ponto para a CDE. Empata. 18, 18. Simultâneo. E fecha mais uma vez o ponto. Vira o placar a CDE. 19, 18. Situação complicada para São Paulo, que viu a distância ser pulverizada. A distância de quatro pontos. Vira para 20, 18 a CDE. Agora, William Zeytulian por São Paulo. Vira para a CDE. Recomeça o combate. William Zeytulian. É o vigésimo primeiro ponto para a CDE. Com francês em pista, 20, 18. Nada disso está valendo. Ataque ponto para São Paulo. Você acompanha mais uma vez o replay. 20, 19, 21. Já recomeçou. Vai gastando a pista, Zeytulian. Ponto para a CDE. Você vai acompanhar aí mais uma vez o vigésimo segundo ponto para a CDE. Você tem 22, 19. Não valeu. Da ativa de ataque. O ponto para a CDE. Vamos ver aí o que foi, o que aconteceu. Já puxadinha no braço do Zeytulian. Partiu o francês. Agora 20 para São Paulo. 23 para a CDE. Ataque para São Paulo. Considera ataque de William Zeytulian. Olha aí, mais uma vez. Você tem 21, 23. Dois pontos à vantagem da CDE sobre São Paulo. E agora o arresto de Zeytulian. Na verdade, o contra-ataque é 23, 22. Ataque para da resposta. Iguais em 23. E foi-se a lâmina de William Zeytulian. Foi-se a lâmina de Zeytulian. Enquanto nós aguardamos. Aí a volta. Retornou. Parada a resposta. 24, 23 para a CDE. Vai autorizar novamente a arbitragem. Mais um probleminha agora no sabre de Zeytulian. Já entra em guarda. Tudo pronto? Autoriza a arbitragem. Ataque não. Ponto. Para francês. 25, 23. Fecha o encontro francês. Agora em pista, Hugo Duarte. Entrando por São Paulo. E Moura pela CDE. Moura que está aí no vídeo. Agora Hugo Duarte. Você tem aí o Banco de São Paulo? Vai autorizar a arbitragem. começa o combate. Começa o combate ao 24º ponto para São Paulo. 24, 25. Apenas um ponto de vantagem para a CDE. Ataque cai no vazio. Ataque cai no vazio. Vai retomando o Hugo Duarte. Mais um ponto para São Paulo. 25, 25, 25, 25, tudo igual no placar. Mais uma vez aí o replay para você. Vamos voltar aqui ao centro de pista. Vamos voltar aqui ao centro de pista com a autoriza a badia. Nada disso está valendo. Foi simultâneo. Ataque, mais um ataque. Agora vai gastar a pista. Hugo Duarte. Manda para dentro. Uma luz só. 26, 25. Olha aí. Este é o 26º ponto de Hugo Duarte. Vira o placar. 26, 25. Autoriza a arbitragem. Vai corrida atrás. Moura. Não chega. Agora sim o ponto de Moura. 26, 26. Iguais em 26. E o 27º vira novamente o placar a CDE. 27, CDE. 26, São Paulo. E agora você teve o 28º ponto enquanto acompanhava o replay. 28, 26. Mais uma vez dois pontos de vantagem para a CDE. 29, 26, CDE. Três pontos a vantagem da equipe da CDE sobre São Paulo. Caiu o ataque no vazio. Uma luz só para São Paulo com Hugo Duarte em pista. 27, 29. Olha lá. Uma luz só. Recomeça o combate. Vai tentando avançar a Moura. Uma luz só agora para Hugo Duarte novamente. 28, 29. Um ponto apenas a vantagem da CDE sobre São Paulo. Isso aí. Vamos aguardando. E uma luz só para São Paulo. 29, 29. Busca o placar Hugo Duarte. Autorizado pela arbitragem. Vai avançando. Momento decisivo. Vem gastando a pista. Hugo Duarte. Vira o placar. 30, 29. São Paulo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bem. Agora vai recomeçar o combate. Nós temos... Aí em pista. Ataque não. Para de resposta sim. São Paulo à direita. CDE à esquerda. Você tem Pedrinho Weiner à direita do seu vídeo. E francês à esquerda pela CDE. Vira novamente o placar. 32, 30. Uma luz só. 34, 30. Vai ficando complicada aí a situação para São Paulo. 34, 30 para a CDE. Ataque fecha. 35, 30, CDE. Com francês em pista. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora Hugo Duarte e Juan em pista Autorizado pela arbitragem, recomeça o combate Você tem aí a movimentação, uma luz só para Hugo Duarte 31-35 Tira mais um ponto, São Paulo, 32-35 Consegue buscar mais um ponto de diferença no placar Uma luz só para São Paulo na parada de resposta, Hugo Duarte Você tem 33-35, vai buscando a diferença no placar Ataque não, muito bem Você acompanha mais uma vez, deu aquela pausa básica 34-35, um ponto apenas a vantagem para a CDE E agora conquista o 36º ponto, uma luz vermelha Luz para a CDE, 36-34 E ponto para São Paulo na parada de resposta, Hugo Duarte Você acompanha mais uma vez aí no replay 35-36, apenas um ponto de vantagem para a equipe da CDE Estamos aí aguardando Hugo Duarte Dando aquela ajeitada básica no fio de corpo Que no balançar, dá branco Vamos lá PORRIOSLY DANGEROUS PORRIOSLY DANGEROUS Mr. Porter 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 Mr. Porter